Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, nesta terça-feira congelante, 9 de julho de 2024. Bom dia, Mari Verda. Bom dia, Israel Espírito. Ah, tá quentinho. Não tá geladinho, não. Muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e também pelas nossas redes sociais. Vamos com os destaques do programa de hoje. Quarta-feira amanheceu nublada, garoa fina e temperaturas amenas. Daqui a pouquinho vou falar sobre a previsão do tempo pra vocês. E tem previsão de mais chuva pra Três Lagoas. Dona Mari, que frio. Mínima de 15. Daqui a pouco você conta pra gente aí. Pra amanhã, a quarta-feira. Será que vai continuar esse tempo? Fazendo jus à estação do ano. Em inverno, lá fora tá aquela garoazinha, sabe? Aquela garoazinha bem fininha. E o ar tá tão gostoso de respirar. Pelo menos deu uma amenizada na baixa umidade relativa do ar. Não é mesmo? Isso mesmo. Vamos falar de esporte. Thomas Ryu, é, o nosso karateka, vai em busca de medalha no pano americano. Já está classificado. O ano passado bateu na trave. Ficou em quinto. Esse ano ele quer medalha, viu? Boa sorte, viu, Thomas? Vamos falar também de TVC Emprego. Ofertas de oportunidades pra você. Muito bem. Então, papel, caneta, celular. Porque temos vagas e temos oportunidades. Hoje, terça-feira, é dia de sessão na Câmara Municipal. Daqui a pouco vamos pra lá, ao vivo, pra saber o que foi pautado nessa sessão. Estamos aí às vésperas do recesso parlamentar. Vamos ver o que os nossos vereadores discutiram hoje pela manhã por lá, viu, dona Marta? E terça-feira, dia de A Casa Sua. Daqui a pouco nós iremos falar sobre microempreendedorismo aqui na Casa Sua. Que bacana! Vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Sanessu anuncia a instalação de 12 novos hidrantes em Três Lagoas. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de ocorrências policiais. Tudo que foi destaque no setor policial nas últimas 24 horas. Assaltos, violências domésticas, furtos, roubos. Roubos que não param de ser registrados em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Se você está aqui conosco, pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Muito bem. 3509-7500 é a nossa central de prêmios. Ó, na quinta-feira vai ter sorteio lá no RCN Notícias. Olha. O qual estou apresentando durante a manhã, durante as férias da nossa amiga Ana Cristina. Na sexta-feira é aqui no TVC Agora. Fica de olho nas programações. Israel já falou do RCN Notícias. Depois, né, depois do falar, ah, ninguém me avisou. Não estava sabendo. E sem falar também que a Cultura FM e a Band FM têm os seus sorteios diários. Gente, basta mandar aí a palavra tudo, basta mandar a palavra Rexona. Sim. Tem o Rock. Rock, né? Rock do Kit Kat. Gente, ó, fique atento. Toda a programação tem uma palavra-chave para você se cadastrar. Vai que eu, se fosse você, não ficar vai dando mole, não. Então, vai lá e faz aí o seu, eu ia falar, faça a sua fezinha, não, mas vai lá e se inscreva nas promoções. Porque uma hora chega. Exatamente. Tem que chegar, não é mesmo? Exato. Você viu a imagem do Alfredo ali hoje pela manhã? Parece que estou em outra cidade. Gostou? Essa é a sensação. Porque, gente, você viu? Frio, neblina, né? Em um dos nossos cartões postais aqui de Três Lagoas, a nossa querida Lagoa Maior, um frio pela manhã, pelas amigas. Mari, ontem tinha uma previsão remota, mas piquititinho de chuva. Durante todo o dia ficou nublado, o sol meio que saiu, quando foi no fim da tarde, minha amiga, ela veio. Não veio tão forte, mas veio o suficiente para molhar e derrubar as temperaturas. Durante toda a noite, garoa aqui em Três Lagoas. Na madrugada, a garoa ainda era presente, uma garoa bem fina, mas suficiente para molhar, viu? Exatamente. E ontem a probabilidade era pequenininha, como você falou. Pois é. Hoje a probabilidade é maior ainda. Então, ó, estamos aguardando uma chuvinha aqui para Três Lagoas, porque estamos precisando, né? Pois é, todo o Mato Grosso do Sul, na verdade. É verdade. Todo mundo que é traslagoense fala que aqui ou é muito calor ou é muito frio. O que acontece? A gente vive com muito calor, né? 35, 40, 42, 44 graus. Aí, quando chega um friozinho de 22, né? Que é a máxima, a gente já sente muito frio. Então, por isso que aqui para nós, Três Lagoas, só é muito calor ou é muito frio. Você imagina hoje de madrugada que estava 15 graus aqui em Três Lagoas. Meu Deus do céu! Que frio! Nossa Senhora! Pois é. E para amanhã, daqui a pouco, você conta para a gente. Bora! Bora participar? Curta, comenta, compartilhe à vontade no Facebook. Já estamos lá ao vivo também na live. Eu e a Dona Mária. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp para você concorrer a prêmios. Tá bom? Porque tudo isso, tudo isso é para você. Vamos que vamos? Vamos! TVC Agora está no ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no Loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skin care e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível, a partir de 12 vezes, de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. D.V. C. Agora. Nesta terça-feira, a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 15 graus e a máxima hoje será de 22 graus. Mais frio que ontem, né? E com as temperaturas caindo, tem previsão de chuva para Três Lagoas hoje. Vamos aguardar, né? Abrindo aqui a janela do TVC, vamos saber como que tava o tempo hoje, logo de manhã, aqui em Três Lagoas. Olha aí, primeiramente, imagens da nossa natureza aqui de Três Lagoas. Ainda no inverno, né? Temos bastante flores aqui nos IPs e nas outras árvores que tem, né? Essa maravilha de cores na nossa cidade. Essas imagens são lá do nosso cartão postal, da nossa Lagoa Maior. E olha, gente, como que hoje estava de manhã aqui na nossa cidade. Mínima de 15 graus, neblina bem fininha aqui em Três Lagoas. E como eu falei pra vocês, né? Pra nós, Três Lagoenses, muito frio pela manhã. Tava falando da nossa natureza e olha, imagens também, né? De folhas e flores caídas no chão que mesmo assim continua muito bonito aqui na nossa Lagoa Maior. E amanhã, né? Já não tem previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas aqui pra Três Lagoas e as demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir aqui agora no nosso painel como que fica a quarta-feira aqui pra nós. Olha, Três Lagoas, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 14 e máxima de 20. Água Clara, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, mínima de 16 e máxima de 25. Já começa a subir aqui, né? Paranaíba, ó, mínima de 15 e a máxima de 26. Mais um pouquinho mais quente do que Aparecida. E Inocência, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, e vamos ao vivo lá pra Câmara Municipal, porque hoje é terça-feira, dia de sessão, e o repórter Emerson Willian acompanha de perto o que está acontecendo por lá. Bom dia, Emerson. Olá, Israel. Olá, Mari. Olá pra você também que está acompanhando a TVC Agora. Exatamente, estou aqui na Câmara Municipal, onde até agora pouco estava ocorrendo a sessão ordinária, mas essa sessão, na verdade, ela não ocorreu. Isso porque hoje iria ser votado o parecer do Tribunal de Contas do Estado a respeito das contas da administração no ano de 2020. Os vereadores iriam votar o parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, mas após um ofício encaminhado por um vereador, que esse ofício não foi respondido, esse vereador cobrou isso aqui na sessão, os vereadores até tiveram que suspender a sessão por alguns minutos para ver o que iria ser feito, mas seguindo o regimento interno, do qual eles não poderiam votar um parecer desse, sem o vereador obter as respostas, obter as informações que foram pedidas. Então, os vereadores, em conjunto, eles decidiram cancelar essa sessão, onde iria ser votado esse parecer do Tribunal de Contas, e adiar para a primeira sessão após o recesso, o que vai ocorrer na primeira semana do mês de agosto. Então, essa sessão de hoje, ela foi cancelada, os vereadores decidiram em conjunto, após essa resposta desse ofício que não foi atendido. Então, a votação, a respeito do parecer do Tribunal de Contas do Estado, a respeito das contas da Prefeitura do ano de 2020, elas serão votadas, foram adiadas para o mês de agosto. Na semana que vem, vai ter a última sessão desse primeiro semestre do ano de 2024, onde os vereadores vão concluir a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa vai ser a última sessão, e depois eles vão entrar em recesso, e devem votar na primeira semana do mês de agosto, onde aí vão votar esse parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Agora está tendo as indicações, os vereadores estão subindo em plenário para falar a respeito das suas indicações sobre melhorias que devem ocorrer aqui na cidade de Três Lagoas. O vereador Sargento Rodrigues agradeceu pelo asfaltamento da estrada rancheira Oasis, que foi inaugurada na semana passada, e pediu mais investimento nas estradas rurais aqui de Três Lagoas. A vereadora Sirlene também subiu em plenário indicando que a Secretaria Municipal de Saúde fizesse uma reforma e ampliação da clínica da criança, devido à alta demanda que está ocorrendo neste momento, nesse período que nós estamos vivendo deste agem, onde muitas crianças estão sofrendo com as doenças infecciosas que são mais propícias nesse período. Então ela pediu para que houvesse essa reforma e ampliação. Outros vereadores também pediram um ampliamento, uma ampliação, na verdade, do atendimento de cardiologistas no Hospital Auxiliadora durante os fins de semana. Essas foram as principais demandas apresentadas pelos vereadores aqui, nessa sessão de hoje. E na próxima semana, como eu falei, vai ser a última sessão, onde eles vão votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, antes de encerrarem as sessões desse primeiro semestre em tarefas de recesso. Votando a LDO, eles vão conseguir limpar praticamente todas as pautas desse primeiro semestre, com exceção do parecer que deve ser votado agora no início do mês de agosto. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo, Emerson. Muito obrigado pela informação, acompanhando aí o que foi aí na sessão da Câmara Municipal. Mari Verdam. Olha, agora nós vamos falar de um lugar onde a sua comodidade e a sua saúde são prioridades. Estou falando de Sete Farma, com a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba os medicamentos no conforto da sua casa. E, ó, o mais importante, sem demoras. Além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, né? Aquela atenção única. E também contando com três lojas aqui em Tras Lagoas, em locais estratégicos da nossa cidade, né? A Sete Farma está sempre próxima de você para melhor atendê-lo. E também, olha, gente, posso falar para vocês que podem confiar na qualidade dos produtos e eficiência de todo o serviço. Peça já o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Sete Farma, estamos aqui para cuidar de você e da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Nós acompanhamos há poucos a sessão na Câmara. Agora vamos acompanhar a sessão da Assembleia Legislativa lá em Campo Grande, onde está a Karina Anunciato. Bom dia, Karina. O que foi pauta hoje aí entre os deputados de Mato Grosso do Sul? Bom dia, Israel. Isso mesmo, viu? Acompanhando aqui na Assembleia Legislativa, foram votados hoje cinco projetos. E entre dois que dispõe sobre as situações. E um projeto que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa para a confecção de segundas vias de documentos pessoais de pessoas idosas ou carentes que tenham sido objetos de ações criminosas. É uma tristeza, né, Israel? Toda vez que a gente precisa tirar aí documentação, confecção de documentos, especialmente quando a pessoa é vítima aí de uma abordagem criminosa. Além disso, um outro projeto, também votado em primeira votação, que versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte aí das operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura. Confirmaram a presença hoje no painel de confirmação aqui da Assembleia Legislativa 23 deputados. Mas, Israel, o grande assunto que continua sendo destaque aqui nesta semana é a expectativa da votação da LDO à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu apurei aqui durante esta manhã, de acordo com a assessoria jurídica da Assembleia Legislativa, a previsão de votação da LDO, que precisa ser realizada antes do recesso parlamentar, está prevista, está no calendário para o dia 16 de julho. Oficialmente, o calendário parlamentar neste primeiro semestre segue até o dia 17 de julho, então dá tempo, sim, de votar antes da folga dos parlamentares. Ainda apurando por aqui nos bastidores, pode haver uma outra configuração em relação à LDO. Isso porque os deputados podem realizar um acordo de líderes e realizar a antecipação da votação da LDO. Ou ainda a realização de uma sessão extraordinária para votar o projeto. Eu conversei ainda com o deputado estadual Pedro Oceano Neto, que é o vice-líder do governo aqui na Assembleia, que analisou os números do projeto de lei. Segundo ele, o governo acerta ao adotar uma postura mais conservadora na projeção de receita da LDO deste ano de R$ 26,402 bilhões. Isso porque, de acordo com a possibilidade do cenário econômico, com taxa de juros ainda mais altas até o final do ano, este valor pode ser maior no orçamento do ano que vem. O ano passado, na verdade esse ano, o ano de 2024, a LDO aprovada foi de R$ 25,4 bilhões. A gente segue acompanhando aqui, trazendo a atualização e a expectativa da votação deste importante projeto antes do recesso parlamentar. Muito bem, Karina. Aproveitando a sua participação, eu vejo que você está aí no interior da Assembleia, no quentinho. Mas e do lado de fora, como é que está a capital? Olha, 14 graus. E, inclusive, aqui onde fica a Assembleia Legislativa, onde é o Parque dos Poderes, geralmente é um dos locais mais frios também da cidade, né? Já que a gente tem uma reserva ecológica aqui na região, o que ajuda também a dar essa sensação de mais frio, mais gelo realmente. Mas hoje cedinho, o campograndense também não teve colher de chá não, viu? Doce de nós, na manhã desta terça-feira. Ou seja, Israel, é uma semana realmente para colocar o cachecol, colocar o casaco e para quem tem a oportunidade de ficar em casa, calçar a pantufa e tomar um chocolate quente, viu? Muito bem, Karina. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN. Valeu, Israel. Um bom dia para você e para todo mundo aí em Três Lagostas. Muito bem, vocês viram, né? Que essa massa de ar frio, ela chegou para todo o estado, trouxe aí uma chuva na região sul, de Mato Grosso do Sul. Aqui foi aquela garoa suficiente para melhorar as condições do ar. Lá na capital está fazendo mais frio que aqui em Três Lagostas. Lá está 14 graus. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora. Dona Mari Verdam e aquele recado especial. Exato, especial para você que está cansado de pagar aluguel. Você já conhece Casas Aleia? Pois é, aqui em Três Lagostas ela chegou chegando e quer realizar o seu sonho aí de ter a casa própria. A Bianca vai te dar aí um recadinho. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar uma novidade para vocês. Estamos construindo a nossa casa modelo lá no Real Parque, onde vai ser o nosso empreendimento. Em breve vamos divulgar a data para que vocês possam estar fazendo visitas e conhecendo melhor o cantinho futuro lar de vocês. Além disso, eu gostaria de falar para vocês que não tem um valor aí alto para a entrada, que é uma preocupação. A gente consegue fazer um sinal de R$100 para você adquirir a sua casa própria. É isso mesmo, R$100. Esse valor é um valor simbólico que vocês conseguem estar fechando o negócio com a gente. Que maravilha, não é mesmo? Além desse valor, o restante da entrada é parcelada e conta também com subsídios do governo e do estado no Mato Grosso do Sul. Totalizando em até R$78 mil de desconto, além dos R$2 mil da construtora. Gostaria de falar para vocês também que o nosso método construtivo é diferenciado. Ele traz uma tecnologia dos Estados Unidos. Então, é a melhor qualidade de vida que a gente está oferecendo para você aqui de Três Lagoas. Para saber mais informações, dá uma passadinha na nossa loja, ali na rua João Carrato 333. Aí a gente consegue te mostrar, te explicar e mostrar o mock-up, tudo certinho e tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, vem conhecer melhor o nosso projeto. Eu tenho certeza que você vai adorar esse projeto. Gente, lá no Real Parque, tudo que você precisa, sua casa e também com segurança, porque será num condomínio fechado. Então, passe lá na Casa Azaleia, tira todas as dúvidas com a Bianca e toda a equipe. Casa Azaleia também faz parte da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Já pensou você comprar uma casa e alugar outra? Fica a dica, viu? Muito obrigado, Dona Mari. Ó, para auxiliar no combate aos incêndios em Três Lagoas, a Sanissu deve instalar novos hidrantes até o final do ano. A medida deve contemplar um pedido do Corpo de Bombeiros, que avaliou a necessidade desses terminais em diversos pontos do município. A reportagem é do Emerson Ilha. Três Lagoas está recebendo 12 novos hidrantes que serão instalados pela Sanissu. Os terminais serão fixados em áreas estratégicas em diversos pontos da cidade, como aponta o gerente regional da companhia, Adilson Bahia. Assim que a gente foi notificado, de imediato a gente procurou fazer esse diagnóstico em parceria com o Corpo de Bombeiros. Acionamos a diretoria para fazer a aquisição dos hidrantes, porque não é só hidrante, tem outras peças, tubo, para que a gente atende o município de forma mais rápida possível e atender de forma plena para a gente atender a nossa população. As instalações já estão em andamento e devem ser finalizadas em novembro, segundo previsão. Alguns bairros que a gente já executou, já executou no Jupiá, no Jardim do Zipê, no Montanini, vamos executar na Vila Aro, então vamos executar em 12 bairros. E o objetivo principal, eu acho que é o mais importante, que após essas situações que ocorreram aí, é a gente deixar Três Lagoas com atendimento pleno aí em relação a hidrante. Com os novos pontos de instalação, Três Lagoas vai chegar a 44 hidrantes por toda a cidade. De acordo com a Sanessu, eles seguem as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, como atendimento a um raio de 600 metros de distância. Para o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, a cidade necessita destes equipamentos nos mais diversos pontos para auxiliar no combate a incêndios. Então, não só no período de seca e de estiagem, mas faz parte do plano que a cidade cresceu, a gente sabe que surgiram novos bairros e a gente precisa também ter hidrante nesses bairros, porque se caso a gente tiver um incêndio numa residência, num comércio, a gente precisa ter um hidrante próximo com vazão para poder recarregar os caminhões. O tenente também avalia que, com a conclusão das instalações, a cidade estará quase toda coberta. A gente pode falar assim que a gente chegou no ideal agora, né? A gente está, vamos colocar assim, uma porcentagem, 100%, eu não vou dizer, mas vamos colocar uma porcentagem que a gente passaria com louvores. 90% da cidade hoje está coberta. Surge um novo condomínio, por exemplo, aí, ao lado do Montanini, por exemplo. Ao lado do Montanini. A gente sabe que esse condomínio, do tamanho do Montanini, por exemplo, a gente vai saber que ele já vai ficar deficitário. Pela questão do deslocamento, pela questão do próprio trânsito, pela questão até da estrutura como esse bairro é montado. Então, a gente precisa estar atento no crescimento da cidade de Três Lagoas para a gente poder, em parceria com a Sanessul, estar cobrindo de hidrantes a nossa cidade. De acordo com a Sanessul, os bairros Alto da Boa Vista, Jardim das Violetas, Jardim Montanini, Jardim Paranapungá, Jupiá, Nova Três Lagoas, Orestinho, Quinta da Lagoa, Santa Júlia, Sete Sul, Vila Aro e Vila Nova, serão beneficiados com os novos hidrantes. Que bom, né? Que bom. Vamos falar de esporte. Nosso atleta Thomas Ryu conquistou a medalha de bronze no Sul-Americano e, com isso, carimbou o passaporte para ir em busca de medalha no PAN. No final de semana, o Karatek esteve no interior paulista competindo, onde trouxe mais duas medalhas. Confira. Foi muito bom, né? Consegui a medalha de bronze lá. Foi muito emocionante para mim. Eu fiz quatro lutas, ganhei três, perdi uma. Estava muito confiante, eu esperava o ouro, mas o bronze também foi uma alegria para mim e agora estou classificado para o Pan-Americano. Você foi bronze no Qatar ou no Comitê? No Comitê. No Comitê, que é o combate mesmo, né? Bom, agora que vem o X da questão, porque o ano passado você também foi medalhista no Sul-Americano, lhe deu a garantia de participar do Pan-Americano e, em compensação, no Pan-Americano não veio medalha. Eu lembro que até você ficou um pouco triste. E para 2024? Esse ano, minha categoria está difícil também no Pan-Americano, mas estou muito mais confiante do que o ano passado, porque já tenho bastante conhecimento do que o ano passado foi a minha primeira vez no Pan-Americano. Agora já tenho experiência para chegar no Pan-Americano e dar o meu melhor lá. E eu estou com bastante confiança de ganhar a medalha de ouro lá. Agora, Thomas, uma curiosidade. Durante três anos consecutivos, você representou não só Três Lagos, mas representou Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros. Você está indo para o seu último nessa categoria dos 13 anos. Pesa você representar um estado? O estado do Mato Grosso do Sul é bem grande. Tem vários adversários que eu tive que enfrentar também para ir para o Jebes, que vai ser em Recife. Mas é muito gratificante representar o estado do Mato Grosso do Sul no Jebes, de onde eu estou morando sempre. E é isso. Bom, em agosto agora é o Pan. Novamente a gente volta a falar desse campeonato, que não ficou legal em 2023. Como é que você está se preparando para este Pan? Estou 100% focado nessa etapa final. Daqui a 50 dias já vai ser o Pan-Americano. E foco total para não acontecer igual aconteceu ano passado. Porque eu fiquei muito decepcionado, mas esse ano não vai acontecer de novo, não. Bom, são duas categorias, o Catar e o Comitê. Você vai se dedicar a uma específica ou não? Você vai entrar nas duas para trazer medalha? Agora, daqui duas semanas, vou para o Rio para tentar a vaga na seleção no Catar, que o menino que foi na minha vaga no Sul-Americano não conseguiu. E se eu passar lá no Rio, vou representar o Brasil nas duas categorias, na luta e no Catar. Bom, no Pan-Americano, a vitória é um atentador porque te dá a vaga para o Mundial. É, o Pan-Americano é a chance que todo mundo quer para ir para o Mundial, que vai ser lá na Itália, na Veneza. E é muito, muito grande o campeonato. Boa sorte. Boa sorte para você, Thomas. Estamos na torcida. Relaxa, cabeça fria agora. Já treinou. Certeza que você vai fazer um bom campeonato no Pan-Americano. Tenho certeza. Dona Mari Verda. Israel. Sexta-feira nós temos... Sorteio. De duas promoções. A Casa dos Sonhos. Opa! Será o primeiro sorteio dos pré-selecionados para o mês de agosto, né? No dia 3 de agosto, né? 3 de agosto. Será a próxima gincana. Então, se você está aí comprando nas empresas, está aí preenchendo o QR Code, cruze os dedos porque quem sabe o seu nome estará aqui amanhã, ó. Amanhã? Já? Amanhã já. Já? Já? Sexta-feira. Queria, né? Queria. Queria muito. Nossa. Calma que amanhã ainda é quarto. Então, ó, sexta-feira, continue comprando, continue participando. Eu vi, inclusive, eu vi rostinhos. Conte. Eu vi rostinhos lá nessa gincana, nessa última gincana, que foi pré-selecionado, acho que na segunda ou na terceira, não conseguiu abrir a porta, o portão, e agora voltou, foi sorteado de novo e está na final. É? Aham. Olha aí. Toda chance, gente. Pode aí. Então, se você foi pré-selecionado já na primeira, na segunda, não deu certo, continue participando. Na verdade, você ainda continua, seu nome ainda está lá na lista, você pode ser sorteado de novo e ter uma segunda chance para poder participar aí da nossa gincana. Já pensou? Já pensou? Que delícia, hein? Uma sorte, né? Que bom. Que bom. Ó, e na sexta-feira também, nós temos um par de ingressos lá para o Aqualinda. Mas está frio. Calma, Chuchu. Você segura aí o par de ingressos e espera esquentar. Até porque, para a semana que vem, parece que o frio vai dar uma trégua e aí você agenda com os seus amigos, com os seus familiares, para passar um dia maravilhoso lá no Aqualinda. Exatamente. E agora também o parque, gente, não é apenas, né, água. Tem também o Parque dos Dinossauros que foi inaugurado. Então, de repente, você ganha o ingresso, seu filhão ama dinossauro, já leva ele lá para conhecer. Porque, ó, vale a pena, viu? E outra coisa, as águas são termais. Então, não tem problema. Águas quentes. Então, sexta-feira, já sabe, né? Temos o pré-sorteio. Pré-sorteio não. Nós temos o sorteio dos pré-selecionados do mês de julho, é o primeiro, e também temos ingressos para o Aqualinda. Então, não perca. Para o Aqualinda, 3509-7500. 3509-7500. Mande a palavra tudo. Mandou a palavra tudo. Pronto. O diretor, eu ia falar para você, pode deixar esse aqui, tá? Já deixa esse daqui mesmo. Porque a promoção Família Tudo está bombando. Exatamente. Ó, par de ingressos para o Aqualinda, Família é Tudo. E também, na sexta-feira, nós teremos aí o sorteio do pré-selecionados da Casa dos Sonhos, que está bombando também. Ó, só tem uma coisa para falar para vocês. Diga. Boa sorte. Olha, foi uma coisa só, hein? Boa sorte, gente. Participe e ganha. E concorra. Tá com frio? Pouquinho. Por quê? Não sei. Estou sentindo você meia quietinha. Não. Pode ser. É, mas no frio eu fico mais animada. Eu gosto de frio. É, por isso mesmo. Te conhecendo, estou achando você meio tristinho. Já caiu e já foi também, né? Ou já caiu de vez também, né? É, eu sei. Calma, relaxa. É, faz parte da vida do trabalhador brasileiro. É assim mesmo. Calma. Dias melhores. Viram. A de fiche para nós. Tá bom. Vamos para um rápido intervalo, Mari? Vamos. Vamos tomar uma água, porque no próximo bloco... Tem pulseira de prata. Eita lasqueira. Não sai daí. Eita lasqueira. Tvc Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Tres Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Tres Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Tres Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo a Leia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. A Leia casa com seus sonhos. Vem aí! O Arraiar no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes, de R$ 29,99. Sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors. Liza ou estampada. 70 por 94 centímetros. De R$ 16,99 por R$ 12,99. Lasangueira Marinex com tampa. 5 litros Natir Figueiredo. De R$ 69,99 por R$ 49,99. Varal de chão com abas Slink. R$ 129,99 por R$ 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSK é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Opa, essa semana eu já comprei, mas eu vou comprar de novo. É a sorte batendo em minha porta. Isso mesmo, e você aumenta a sua chance de ganhar uma casa no valor de 250 mil reais. Boa sorte. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto Honda. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 20 prêmios de 3 mil reais. E no quarto sorteio, uma casa e só mesmo uma casa. Realize seu sonho. Compre já o seu. MSK me ajude a concorrer. Muito bem, de volta com o TVC Agora. E neste quadro, o setor policial em destaque. As notícias, as ocorrências nas últimas 24 horas. O SIG, Sessão de Investigação Gerais da Polícia Civil, que vinha investigando o furto de um celular ocorrido no primeiro dia de julho, conseguiu localizar o celular e a mulher que comprou o aparelho, agora vai ter que se acertar com a justiça. É, meu amigo, receptação também é crime. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos. Agora já menos encasacado, né, Alfredo? Porque hoje pela manhã estava difícil, mas agora está mais tranquilo. Conta pra gente mais essa ocorrência. É, Israel, de manhã era blusa, agora é capa, porque está começando a dar aqueles pingos, logo, logo chove entre as lagoas, pelo visto. Mas assim a gente vai levando, felizmente, deu aquela aquecida no tempo. Mas o tempo fechou, foi pra uma mulher de 30 anos, que foi flagrada com aparelho celular furtado, celulares que tinha sido furtado no dia 1º. E o SIG começou a investigar o caso após a denúncia de furto e conseguiu localizar esse aparelho celular que estaria com essa moradora da rua Alexandre Abraão, no bairro Jardim da Glória, lá na região do Jardim Brasília, do Santa Rita. A mulher foi localizada, os policiais conversaram com ela e, para os policiais, a mesma diz que teria comprado o aparelho celular de um homem apelidado de Vitinho e que teria comprado o aparelho celular, acreditando que não seria furtado, porque o aparelho era novo, estava dentro da caixa original, então ela acreditava ser um produto lícito. A mulher comprou esse aparelho celular, pagou e estava com o aparelho. Ela foi autuada pelo crime de receptação culposa, que é aquele quando a pessoa compra um produto sem a intenção de lesar a outra, sem estar sabendo que o produto é furtado, mas não se atentando para as regras básicas para poder evitar essa situação, que é exigir a nota fiscal, fazer ali a conferência do número meio do aparelho celular para ver se o mesmo é furtado ou não. Infelizmente, vai respondendo à justiça. Caso ela seja considerada culpada pela justiça, vai pegar aí, é claro, uma multa pesada, um crime desse que não dá cadeia, porque a prisão menor é de menos de um ano, então não cabe aí prisão, mas cabe multa. Infelizmente, para quem pensa em levar vantagem, comprar um aparelho celular de uma pessoa desconhecida ou de terceiros, se atentar para as regras básicas, como pedir a nota fiscal, tirar uma foto do documento de quem está vendendo, fazer aí tudo que for possível para fazer os levantamentos necessários para não acabar conversando com o delegado doutor Ricardo Cavanha ou com algum delegado por conta aí de receptação, que querendo ou não, Israel, para quem vai levar vantagem comprando o produto em conta, acaba gastando o triplo ou às vezes muito mais com advogado, Israel. Sempre fala aqui da ganância das pessoas em querer tirar proveito. O povo que gosta de tirar proveito e aí acaba cometendo um crime. Receptação é crime e vai ter que se acertar com a justiça. Não tem essa, não. Vai ter que se acertar com a justiça. Bom, Alfredo, segura aí, rapaz. Antes que show, porque tem previsão de chuva para nós aqui, só vou dar um recado importantíssimo e já volto com o Alfredo. Na verdade, eu não. Estou na Mari Verda. Olha só, more em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados, pronto para você construir lá no loteamento OT. Seja para morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00, em um bairro localizado apenas 5 minutos do centro, próximo de comércio, serviços e de tudo que a sua família precisa. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para você construir, com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o estande do loteamento que está no supermercado Estomé 2 ou chame toda a equipe para tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp. 17-331-2901. 17-331-2901. É o loteamento OT e a vive empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas. Israel. Muito bem, dona Mari. Bom, voltamos para o setor policial. Está lembrado daquele assalto que aconteceu em uma conveniência lá na Vila Aro? Lembra? Que um puxou a camisa para tampar o rosto e o outro entrou mascarado? Meu Deus do céu. Pois é. Para um, a casa já caiu já, meu amigo. Não tem jeito. Ainda mais com o circuito de canas, a casa caiu. Não foi isso mesmo, Alfredo? E caiu bonito, Israel. Foi pego ainda no período de flagrante. Após a terceira delegacia de polícia civil receber o boletim de ocorrência e partir para cima para investigar o caso. E após identificar o suspeito de 41 anos que já tem uma longa ficha criminal, os policiais da terceira delegacia conseguiram contato com a força tática a qual auxiliaram em uma operação para tentar localizar esse homem que é morador do bairro Jardim das Violetas. E os policiais conseguiram localizar. Deram voz de prisão o mesmo que ainda estava utilizando as mesmas roupas utilizadas na hora do crime, que aconteceu na tarde de domingo. O homem esse que foi preso em flagrante confessou o crime, disse aos policiais que teria participado ali com a outra pessoa do roubo, mas não quis falar quem era o comparsa. Preferiu se manter em silêncio quando foi perguntado sobre quem era o comparsa. O mesmo recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo. Assalto à mão armada foi levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde ficou à disposição da justiça. Agora a polícia tenta identificar quem é o suspeito e o comparsa de participar desse roubo para que o mesmo seja preso. Crimes de roubos esse, Israel, que domingo e sábado movimentaram o setor policial por conta da agressividade e violência, enquanto um desses ladrões, sem ser dessa ocasião específica, mas num segundo roubo, uma comerciante quase foi estuprada pelo criminoso que chegou a baixar a barguilha, o zíper da calça, enquanto a vítima era mantida rendida no banheiro do estabelecimento comercial durante a madrugada de sábado. Polícia civil e polícia militar que estão trabalhando juntos para tentar identificar esses criminosos para que os mesmos sejam levados para trás das grades, Israel. Fred, o que fez toda essa barbárie de baixar as calças ali, o zíper, né, numa tentativa de violência sexual contra a trabalhadora? Não está lembrado do caso? Eu vou fazer você lembrar. A trabalhadora estava lá com o seu comércio aberto, o ladrão chegou, olhou, olhou, invadiu, trancou a mulher no banheiro e abaixou o zíper na tentativa. Por sorte, aí ela conseguiu, o cara conseguiu gritar, pedir para o socorro e o cara foi embora. Mas olha só que absurdo. Nesse daí eu estou na torcida, viu, Alfredo, para que a polícia coloque as mãos nesse salafrário. Ô, citou. Agora, Alfredo, o cartão de visita para quem veio passear em Três Lagoas foi dado também. Já pensou? Morador de Água Clara vem passear em Três Lagoas e é assaltado lá no bairro Guanabara, meu amigo. Como foi isso? É, Israel, esse homem de 53 anos, morador ali da área rural de Água Clara, na região conhecida como Mutum, que fica, na verdade, na propriedade de Ribas, do Rio Pardo, nós todos conhecem como sendo pertencente de Água Clara. Ele que veio para Três Lagoas, veio passear, desembarcou ali na BR-262 e estava indo, caminhando pela Avenida Clodoaldo Garcia quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta de cor vermelha ali na região do bairro Guanabara. Homens esse que o garupa sacou um revólver, o ameaçou e exigiu a carteira e também o celular. A vítima contou que havia 300 reais dentro da carteira e o celular não lembrava a marca, só que não seria esses smartphones modernos. Após esses criminosos fugirem, a vítima procurou auxílio em um hotel que fica nas proximidades, que esses pessoais aí ligaram para a Polícia Militar e a Força Tática foi até o local. Após pegar as características dos criminosos, os policiais militares fizeram rondas, a Força Tática fizeram rondas ali na região na tentativa de localizar esses bandidos, enquanto a Rádio Patrulha conduziu a vítima até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência. Infelizmente, os policiais não conseguiram localizar os suspeitos e agora a Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o caso e tentar identificar também esses bandidos para que os mesmos sejam levados para trás das grades e responsabilizados pelo crime praticado, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Vá se abrigar, meu amigo, porque o tempo tá feio aí atrás de você. Vem chuva por aí, viu? Alfredo Neto aí acompanhando, né? Todo o setor policial. Amanhã ele volta com as notícias dentro do Pulseira de Prata. Agora quem chega é ela que traz a alegria, né? E muita promoção. Mari Verdam. Olha só, você já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024? Gente, são kits de smart TVs LEDs 4K de 70 polegadas com cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o Vini Júnior na Europa. É fácil participar, viu? Compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona, cadastre o cupom fiscal, né? E concorra, mande a palavra Rexona para o nosso WhatsApp 3509-7500 ou escaneie o QR Code que tá aqui, ó, no cantinho da sua tela e descubra como participar e ganhar dessa promoção incrível. Ó, não perde tempo não, viu? Vem comigo, Natan, porque aqui é assim, a gente solta a promoção e também fala com um amigo. Você já pensou, amigo? Você tá numa promoção lá na Europa conhecendo o Vini Júnior? Querio. Querio? Querio muito. Nossa, só essa cervejeira então? Só uma cervejeira, tava de bom tamanho, né? Eita. Nossa senhora. Olha, eu podia te julgar. Nossa, Israel, você quer uma cervejeira? Que que é isso? Eu poderia, mas eu também queria uma cervejeira. Tá bem, viu? Muito bem, dona Mari Verdam, vamos pra lá? Vamos. Vamos saber quem está lá conosco. Vamos para o Facebook com a sua participação, abrindo aqui Cultura FM TVC. Por favor. O povo tá com frio hoje, né? É. Eu acho que o pessoal tá com friozinho, tá com os dedos congelados hoje. Não acreditou. Mas o Alexandre Garcia do Paraná Pungá não está, porque ele está marcando presença todos os dias aqui com a gente. E a Josiane Lopes também mandando bom dia dela. Um beijo pra vocês. Ela que é a mãe do Joaquim, que faz aqueles trabalhos incríveis pro seu pet, e o Joaquim que tá aí no tratamento aí, usando a órtice aí, né? Esse garoto fantástico que logo, logo vai estar aí, correndo, brincando por aí. Se Deus quiser, então você compra, né? E ajuda o Joaquim. Muito bem. Vamos lá para o JP. Mas, gente... Tô falando que o povo hoje tá com frio. O que tá acontecendo aí? Hã? Frio? Tá com os dedos congelados. Ah, não é possível, gente. Cadê o povo? O Silvério Ferreira, um bom dia e uma ótima tarde a todos. Obrigado, Silvério. E também o Flor... Ah, começou a aparecer. Agora começou. O Flor Isvaldo Quirino também mandando bom dia, e a Jupira mandando um bom dia. Obrigado por vocês. Ó, vem cá. Beijo, Jupira. É só digitar ali, gente. Debaixo do cobertorzinho. Você deve estar aí no seu horário de almoço, entendeu? O que é isso, gente? Participe com a gente, vai, manda sua mensagem pra nós no facebook.com.br jpnewsmsfacebook.com barra cultura tvc. Isso mesmo. Curta, comenta, compartilha, deixa o seu recado, o seu abraço. Deixa eu ver. Interage. Não. Não tá tanto, né? E a minha? A sua aqui é sempre quentinha. Não. Sempre quentinha. A minha não tá tanto também, não. Mas também, né? Com essa blusa aqui, tá tudo quentinha aqui. Tá tudo certo. Muito bem, dona Mari. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pro intervalo, porque no próximo bloco tem mais TVC Agora e você vai comentando aí, por favor. Por favor, não saia daí. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICN Bem-vindo à Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Quem ama cuida Por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox utilities 1,800 de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesmo A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo Conheça Nova Verde Flora Avenida Clodoaldo Garcia, 2063 Telefone ao 67-2104-1494 Venha conferir Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Translagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede, estamos aguardando você Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora está na hora, deve ser agora Está na hora do A Casa é Sua Está começando A Casa é Sua desta terça-feira E eu poderia dizer que nós vamos falar sobre microempreendedorismo Até porque nós vamos falar sobre isso também Mas também eu poderia falar para vocês que nos acompanham Que iríamos falar sobre coragem, sobre constância, sobre sonhos Têniele Aparecida já está aqui comigo no A Casa é Sua Ela que é responsável pelos melhores quitutes de Três Lagoas Têniele, seja muito bem-vinda Obrigada, Mari Um prazer estar aqui novamente no estúdio com vocês Olha, seis anos da loja, da onde você vai lá e faz aquela comprinha Do salgadinho para a sua casa, sabe, para o aniversário Seis anos de quitutes da Têniele Ô Têniele, conta um pouquinho aí desses seis anos Como que você começou E me conta não, né? Conta para o pessoal, para os seus clientes também que estão te assistindo Muito bem, Mari Seis anos que nós estamos com a loja aqui pertinho de vocês Sim Que nós temos ali, pessoal que sempre vai lá nos prestigiar Mas já tem mais de dez anos que estamos nesse ramo do empreendedorismo Eu e meu esposo Fernando Que resolvemos encarar e botar em prática um sonho Que é a culinária Aquilo que veio lá da minha família Minha avó materna, minha mãe Minhas tias, sempre muito voltada para a cozinha Já foram donas de restaurante, não aqui em Três Lagoas Lá do Paraná Sempre voltada para essa área Reuniões em volta da mesa Sempre muito grande Então assim, a comida sempre fez parte dessa história de família, carinho Então sempre foi algo que eu gostei muito Apesar de ter estudado uma coisa que não tem nada a ver com isso Mas assim, lá estudando, professora Mas lá no fundo sempre cozinhando Sempre querendo levar carinho para as pessoas com o alimento Que eu acho que é isso que o alimento representa E leva, Tene Quem conhece o seu trabalho Eu costumo dizer que quem conhece Quem já saboreou os quitutes da Tene Pode ver que é feito com muito capricho Com muito amor E tudo isso resulta no sabor Olha, de cada um deles Da empada que eu sou suspeita Eu sou muito suspeita para falar Mas a gente consegue ver Ô Tene, e olha gente Ela falou um ponto aqui muito importante Tene é professora, formada Professora, ela era concursada Trabalhava Você trabalhou quanto tempo como professora? Aqui em Três Lagoas Logo quando a gente se mudou para cá Eu e meu esposo Eu prestei um concurso do estado Isso foi em 2013 Eu assumi o concurso Fiquei oito anos Mas logo que eu assumi o concurso Eu já comecei a fazer os salgados Olha Em casa eu fazia pouquinho Aquela coisa do empreendedor Começa bem de pouquinho Muita persistência Porque no começo não dava lucro Dinheiro que a gente precisa para sobreviver Mas ainda assim O carinho de querer levar Então assim Meus queridos ex-colegas professores Eles foram meus primeiros clientes Eu levava na escola Eles compravam Fernando levava no trabalho Porque Fernando também trabalhava na rede hoteleira Ele trabalhava na área da hotelaria Mas ficou pouco lá Resolveu sair E encarar o negócio do Qtut Do Salgado Enquanto eu continuei ainda na escola Então por oito anos Eu associei Escola e Qtut Só eu e ele O tempo todo Olha isso Mas é uma escalada diária No início a gente não tem Assim condição de deixar tudo O que a gente já tem Porque querendo ou não O concurso do Estado É uma segurança E isso levou um tempo Para tomar uma decisão Mas assim Sempre Aquela vontade Durante esses oito anos Era muita vontade Era desejo Meu e do Fernando Sempre vamos Não, nós vamos conseguir Nós vamos conseguir um dia viver só disso Era sempre essa nossa trajetória E aí aos poucos A gente foi se adequando Se adequando Até o dia que eu decidi Sair, né? Pedir exoneração Que a gente fala, né? No Estado E resolvi assumir só O negócio do Salgado Hoje é somente Isso que a gente faz Eu e o meu esposo Agora vocês estão entendendo Por que eu comecei a falar Que essa pauta Nessa entrevista de hoje Poderia ser muito bem A respeito de microempreendedores Podia ser a respeito de coragem Porque ela já tinha um emprego O Fernando, o esposo dela Também tinha um emprego Mas quando se tem um sonho E quando a gente confia Entrega nas mãos de Deus Né, Tene? Aí não tem jeito Aí você pode ter o cargo Você pode ter o emprego Que você tenha acima de tudo Seu sonho E claro, fé, né? Eu acho que isso é muito importante Fé Muita fé Sempre de que um dia vai dar certo Que às vezes hoje não deu Mas amanhã vai dar E pode ser que amanhã não vai dar E depois de amanhã vai dar Então a gente segue sempre Tentando, né? Caminhando Buscando desafios Resolvendo esses desafios Buscando novidade Para a nossa empresa Sempre Estudando bastante Porque o empreender é isso A gente começa com o pouco Que a gente tem Ali dentro de casa Com o pouco que eu sei Que eu aprendi Eu não tenho nenhum curso Na área da culinária O meu curso eu falo Que é minha mãe Minha tia Minha avó Eu acho que é a base É o amor que a gente aprendeu Ali dentro de casa E foi levando para a prática Então era isso que a gente tinha Hoje o empreendedorismo Para nós já representa Gestão Pessoas Administração A gente coloca pessoas Para nos ajudar Porque a gente precisa de pessoas E a gente precisa saber lidar Com essas pessoas Então assim Cresceu muito já tudo isso Não é mais só fazer uma empada Uma esfirra Uma coxinha É muito mais do que isso O empreendedorismo, né? E nós Olha, a gente que acompanha E nós sabemos Você que é microempreendedor O empreendedor que está acompanhando Você sabe do que Tene está falando, né? Agora se você ainda não é Mas tem um sonho Gente, começar, né Tene? Sim Começar Comece Eu comecei Numa casinha pequenininha Não tinha nada Fiz um puxadinho no fundo Coloquei as coisinhas lá embaixo O dia que chovia Molhava tudo o chão A gente tinha as formas Que eu tinha em casa Que era todo o meu Falo que era meu Meus utensílios domésticos Minha casa Tinha uma mesinha quadradinha Uma pia Um fogãozinho quatro boca Que está lá até hoje E assim Foi começando a fazer Eu fazia sozinha O Fernando trabalhava Não podia Eu também trabalhava Mas eu fazia naquele pouco tempo Que eu tinha Por ser professora Os horários são um pouco mais dinâmicos Então a gente consegue Fazer esses horários Manipular isso aí Mas é isso Vai começando Aí um dia você compra uma coisinha São dez anos Gente, não foi ontem É assim E eu digo Tem muita coisa ainda Ainda pra acontecer Nossa, a gente tem Ideias assim Pra colocar em prática Que fica ali Mas a gente não Não, calma Vamos com cautela Porque a gente costuma dizer Que nós somos Aqueles empreendedores Cautelosos Cautelosos Estuda primeiro Vê o que vai O que pode O Tênis A gente está falando De começo E quando você começou Você começou Com qual que tute? Você começou com todos? A espirra A espirra Os salgados assados Que a gente fala Que tem a espirrinha E o salgado frito Que são os carros-chefes Das festinhas de aniversário Coxinha Bolinha de queijo Tudo feito à mão No início Depois a gente foi Adquirindo maquinários Pra ajudar E a empada Ela veio depois Que eu aprendi a receita Com a minha tia Ela me passou Essa receita E eu fui adaptando Aos meus modos Hoje já bem Mas a base Quem me deu Foi ela Dessa receita da empada Porque eu comi um dia Na casa dela E falei É sensacional essa empada Eu falei Eu quero Eu quero aprender Porque eu sempre fui Apaixonada por empada Aí comecei a fazer Os primeiros ficam todos tortos A gente não acerta Vai testando É muito importante Você falar isso Porque o começo De qualquer coisa É difícil Igual você estava falando Igual Começou a fazer as empadas Você é torta Desmanchava Não dava certo Mas é a prática É o fazer De cada dia Que vai trazendo A eficiência E hoje Seu carro-chefe É o que? São as empadas? Eu diria que são Três linhas A linha do salgado assado Que nós temos A espirra de carne Como carro-chefe A linha dos salgados fritos Que nós temos A coxinha de frango Que é a queridinha De todos Que é uma delícia Cremosíssima por dentro E crocante por fora Ai que delícia É muito boa Ô Tênia Eu não almocei ainda não Só pra te avisar Só pra gente ficar Na mesma Acho que eu tinha que ter Trazido um lanchinho Mas a gente não pode comer Não podemos Não podemos E as empadas A linha das empadas Que nós temos Sempre a queridinha Que é a empada de frango Ai as doces Que é a inovação Que a gente traz Que eu costumo dizer Que é difícil A gente encontrar Até hoje Os clientes se surpreendem As pessoas se surpreendem Quando entram na loja Empada doce Acho que foi mais ou menos Aquela pegada Quando rolou Pizza doce Pizza doce Todo mundo ficou Meio surpreso no início Hoje não pode faltar É verdade Hoje tem que ter A empada doce Também ainda surpreende Mas assim É delicioso Eu costumo dizer Que parece um biscoitinho Doce Adocicado Então Maravilha Gente E sabe o que eu queria Te perguntar Nesses seis Na verdade Nesses dez anos Que você trabalha No ramo de salgados Enfim Qual que é o seu maior desafio Qual foi Ou qual está sendo O seu maior desafio Bom Desafios Como a Mari já falou São inúmeros São vários A gente Eu falo assim Que eu costumo Ficar até nervosa A ida hoje Qualquer hora Quando a gente pega Uma encomenda muito grande Hoje a gente tem Uma parceria muito legal Com o pessoal Do café com negócios A gente serve O café da manhã Então assim A carga horária Fica bem puxada Porque a gente serve Bastante salgado Sempre dá muita gente No café Então bem cedinho A gente já está lá Com os salgadinhos Para servir para o pessoal Então são encomendas grandes A gente também vem fazendo Novas parcerias Para fazer eventos Então sempre que tem Esse evento Eu fico com frio na barriga Até hoje Eu ainda fico com friozinho Na barriga Com medo de Ah aquele medinho Medo não Aquela ansiosidade De vai dar certo Vai entregar tudo Porque assim Uma coisa que é Fundamental para nós É a entrega A entrega Eu sempre estou muito Preocupada com a forma Como esse salgado Chega no cliente Como ele vai comer Como ele vai Como vai estar Naquele momento Não só da hora Que sai dali Mas como vai estar Esse salgado Na hora que ele for comer Eu me preocupo muito Com isso E repondo também Quem participa Quem vai O exemplo Hoje que a gente está Falando de café com negócio Que são grandes parceiros Tanto da Tene Quanto nosso Aqui também Do grupo Mas a gente que chega lá Tem na hora Que a gente chega Ela vai repondo E assim Aquela reposição Organizada Que faz a diferença Sabe Tem também O Tene Agora voltando Para o assunto De empada Eu queria saber A história dessa Da pantaneira Empada pantaneira Conta pra gente Então A empada pantaneira Vem aí Nessa pegada Da comida pantaneira Que vem sendo espalhada Pelo Brasil E aqui A nossa terra É a terra Eu já digo nossa Porque eu já me sinto Três laguais É nossa Você é Eu já nem sou mais Paranaense Eu acho Tirando meu sotaque Que não sai Mas assim Aqui no Mato Grosso do Sul Essa característica Da comida pantaneira Que tem algumas marcas Como a carne seca Que foi a que eu adotei Eu tinha já Uma receitinha Mas peguei Algumas referências Na internet E Coloquei ela A prova novamente Então A empada pantaneira Nossa Ali do Quito da Tene Ela tem Carne seca Cebola roxa E banana da terra Meu Deus Gente Ai que delícia Vocês me desculpem Vocês que estão aí Acompanhando Tem hora que eu dou Uma salivada Aqui Que não tem como Tá Não tem como Nós estamos falando De Quito da Tene Não almoçamos ainda Então olha É uma delícia E o pessoal Tá falando Dessa empada Fala Porque assim É aquela mistura De sabores Uma explosão De sabores Quem gosta Do agridoce Que é o toque Do doce No sal Faz assim Uma mistura De sensações Deliciosas Então assim Eu particularmente Sou apaixonada Pelo agridoce Mas não tem como Não gostar Olha Carne seca Certo Banana da terra Cebola roxa Meus amigos Não tem como É um tempero Assim Aquele sabor Tem certeza Que sabor Não vai faltar Tene Agora vamos falar De festa Seis anos Do Quito da Tene Como que vai ser Seis anos Que a nossa loja Vai comemorar O ano passado A gente fez Uma festa Assim Foi bem legal Bem recepcionada Pelos nossos clientes Né Esse ano Também Vamos fazer Alguma movimentação Sortear Brindos Para os nossos clientes Sexta-feira Que vem Dia 19 É a data Que a gente comemora Que foi o primeiro dia Que a gente abriu A nossa loja física Que fica ali em frente Do Três Lagoas Clube Então é essa data Que a gente comemora Dia 19 agora Perfeito Gente Dia 19 Então já salva aí Na sua agenda Já fica ligadinho Nas redes sociais Quitutes da Tene Porque olha Vai rolar sorteio Vai rolar festa E vocês Né Você audiência Você cliente da Tene Você que ainda não conhece Também Mas eu tenho certeza Que você vai passar por lá E fazer a festa Junto com toda a família De Quitutes da Tene Tene Vamos lá Tene Sou suspeita Para falar do seu trabalho Né Sou muito sua fã Fã das suas empadas De seus quitutes Enfim De tudo que você E sua família Proporciona Para a gente Cliente Falo como cliente Falo como parceiro Também Eu desejo que Esse só são 6 anos Mas que venha mais 6 E 6 E 10 E 20 E que assim como Você pegou da sua família Né É um presente familiar Você falou que não fez curso Mas esse para mim É o melhor curso É aquele que vem De vivência Que vem de família Que você possa passar aí Né Para os próximos Para os seus filhos Enfim Sucesso para você Muito obrigada Mária É um prazer enorme Contar um pedaço Da minha história Aqui A minha história Do meu esposo Nessa caminhada Longa Que eu diria Que está no começo Ainda A gente vem aí Com os desafios Cada dia O empreendedorismo É isso Quem tiver vontade De empreender Que empreenda Vale a pena Vale a pena Continua valendo a pena Apesar de tudo Tudo que foi feito Eu agradeço Por isso Está valendo muito a pena Todas as decisões tomadas Acertadas Ou não Tudo tem um aprendizado Tudo Todos Todos os erros A gente busca tirar O aprendizado Tem dias de lutas E dias de glória É isso mesmo Gente Empreendedorismo é isso O que vale É a persistência É um prazer Ter vocês todos lá Comendo sempre com a gente Tem que ir lá Comer a pantaneira Com certeza Hoje é dia Hoje tem Hoje tem Se você quer conhecer Hoje tem na loja A partir das 14 A partir das 14 Já tem A pronta entrega A empada pantaneira Junto com as outras Coleguinhas todas E os outros salgados Ai maravilha Gente Então Esse foi o A Casa Sua De hoje Você sabe que Se tem a casa sua Tem também Flor e cultura Verde e flora Aqui em Três Lagoas Porque gente Olha Aquele buquê Que você precisa Exatamente Aquela planta Que você precisa Para o seu jardim Para a sua empresa Aí na sua casa Também Tudo você encontra Lá na verde e flora Flor e cultura E paisagismo Localizada na avenida Clodoaldo Garcia 2063 No Santos do Mundo Tem telefone também Viu 67992698451 Verde e flora Flor e cultura E paisagismo Nós vamos Para um rápido intervalo E eu volto já já Quando pessoas Se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre e crede vale Fazer parte vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa Com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação do MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Opa! Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio 10 mil No segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte 20 prêmios de 3 mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo Uma casa Realize seu sonho Compris ao seu MSCAP Ajude a concorrar Está se programando Para viajar Ou vai rodar pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em poste de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo Precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora está na hora Do TVC agora Está na hora Do TVC emprego TVC agora TVC emprego Bora anotar aí As oportunidades As ofertas Desta terça-feira Eu começo Trazendo aí A dica A oportunidade Na verdade Operador de equipamentos 1 Valor do salário R$ 1.711,67 O telefone para contato Onde você vai Agendar uma entrevista E entregar o seu currículo É 67-2104-4225 67-2104-4225 Precisa ter Ensino médio completo Disponibilidade para início imediato E também disponibilidade de horário Operador de equipamentos nível 1 R$ 1.711,00 Vendedor externo É a segunda oferta Do dia Valor do salário R$ 1.800,00 Telefone para contato Onde você vai cadastrar o seu currículo 67-99-940-2003 A empresa oferece Vale transporte Vale refeição Auxílio creche Plano odontológico E plano de saúde Então está aí então Para vendedor externo R$ 1.800,00 E o telefone está no seu visor E a gente chega aí Com a última oferta Que é Auxiliar de padaria Valor do salário R$ 1.674,00 67-99-621-5520 67-99-621-5520 A empresa oferece O café da manhã Lanche mais cesta básica Se não tiver faltas A jornada de trabalho É das 7h às 15h20 Ou das 10h às 18h20 Intervalo de uma hora Trabalhar de segunda a domingo E inclui fim de semana E também os feriados A folga é por escala Então se você vai concorrer A uma dessas vagas Olha, boa sorte Não esquece de comentar aqui Depois conosco Para o Israel Conseguir ficar empregado Naquela vaga Que você ofertou Tá bom? Agora a dona Mari Chega com mais outra dica Para vocês E olha Essa dica aí É para você festejar Nesse mês de julho Porque ó Além de festa julina Tem também promoções julinas Lá no Instituto Visão Solidária Onde você vai comprar O seu óculos de sol Vai refazer O seu óculos de grau Trocar as suas lentes Enfim Passe por lá Porque olha Esse mês É mês de promoção A Nair A Aline A Nicole Todas as meninas Estão lá A Denise Também Para te atender E tirar toda Todas as suas dúvidas Gente Estive lá Na semana passada E olha Cada modelo Mais lindo Que chegou Que você não tem ideia E ó Tem promoção Como eu falei para vocês Além daquele Cada dia É um dia de promoção Tem promoção Do mês julino Da festa julina Então pode ir até o Instituto Visão Solidária Que fica aqui no Centrão De Três Lagoas E aí adquirir o seu óculos De grau Ou de sol Ou os dois em um Porque lá também tem esse modelo E aí fica ainda mais bonito Mais belo E cuidar também Do que é principal Que é a sua visão Instituto Visão Solidária Fica na rua João Carrato Número 208 No centro Tem telefone também Viu Quer tirar as dúvidas Pelo WhatsApp 993195450 Israel Espíndola Todos nós sabemos Que o câncer Seja ele de qualquer tipo Não é uma doença Fácil de lidar Mas graças à ciência Nós temos profissionais Médicos Que atuam no tratamento Dessa doença E que tem uma responsabilidade Enorme nas mãos E hoje É o dia de celebrar Esses profissionais Confira a entrevista especial Com o repórter Emerson William Nesta terça-feira Dia 9 de julho É celebrado o dia Do médico oncologista E na próxima semana No dia 17 É celebrado o dia Do cirurgião oncológico Eu estou aqui ao meu lado Com o médico cirurgião oncologista Rodrigo Malão Que vai falar pra gente Sobre essa profissão E sobre como é o cenário Do câncer aqui Em Três Lagoas Rodrigo Olá Como você está Olá Emerson É um prazer estar aqui Conversando com vocês Falando dessa data Tão especial Pra gente Dessa especialidade Tão bonita Que é a oncologia E podendo aqui Bater um papo E informar Da medida do possível A população Sobre a oncologia Maravilha Rodrigo Rodrigo Você atua Há mais de 12 anos Aqui no município De Três Lagoas Mas já está Há 15 anos Atuando no setor Da oncologia Na área da oncologia Pra começar essa entrevista Eu gostaria que você falasse Pra gente primeiramente O que que é O que que atua O médico oncologista E o que que é Essa área Da oncologia De forma geral O oncologista clínico Ou cirurgião oncológico Ele vai atuar Tanto no rastreio Você diagnosticar Rastrear Procurar esse câncer Prevenir esse câncer Fazer o diagnóstico E claro No tratamento Da doença oncológica Certo Rodrigo Você Como eu já citei Você está há mais de 15 anos Na área da oncologia Não é de agora Já são muitos anos Eu gostaria que você falasse Pra gente O que que te levou O que que te motivou A entrar nessa área Se especializar Na área da oncologia Como você disse Já tem um certo tempo Na área da oncologia É até engraçado Que a gente nem acha Que é tanto tempo assim Mas já viu quase 15 anos Entre residência E a vida profissional Aqui em Três Lagoas O que me motivou Principalmente na residência De cirurgia geral Quando eu fazia cirurgia geral Em Campo Grande Acaba que a gente tem muito contato Com pacientes Da área oncológica E eu tinha um chefe Que era um cirurgião oncológico Muito bom Muito conceituado Em Campo Grande E acabei que eu comecei A acompanhar esse paciente E mais ou menos Nessa época Coincidiu com a abertura Do serviço de oncologia Aqui em Três Lagoas Em 2008 Em 2007 Ali no Hospital Auxiliadora E que eu fui começando A ter mais contato E me interessar Com essa área Então você se formou Em Campo Grande No caso Me formei em Campo Grande Mas você atuou também Um tempo em Barretos Barretos que é uma referência Na área da oncologia Para o Brasil inteiro Isso Eu fiquei em Barretos Por 3 anos 2009 a 2012 Quando eu vim Para Três Lagoas De forma definitiva E estou aqui até hoje E aí por que Que te levou A decidir fazer Essa mudança Sair de Barretos E vir aqui Para Três Lagoas Sim Primeiro Minha família toda É de Três Lagoas É uma cidade Que eu amo Eu sempre Desde que eu fui Para Campo Grande Estudar Eu sempre tive Essa intenção De voltar Para Três Lagoas E como eu te disse Tinha um serviço Que estava começando Aqui em Três Lagoas Ainda ali No Hospital Auxiliadora Era um serviço pequeno E eu gostei desse desafio De começar um serviço E poder ajudar A cidade Que eu nasci Que eu cresci Que eu amo tanto E por isso Que eu resolvi voltar Rodrigo São muitos anos De profissão Isso eu estou frisando Desde o início Da nossa entrevista Então você já atendeu Já muitos pacientes Isso de diversos quadros De diversos Tumores também Que foram apresentados Eu gostaria Que você falasse Para a gente Nesses anos de profissão Que você está atuando O que você identificou De particularidades Peculiaridades Aqui em Três Lagoas No setor da oncologia Nós temos aí Uma lista de cânceres Que são De maior incidência No Brasil Primeiro é o pulmão Depois vem o de mama Depois vem O do colo retal De próstata Aqui em Três Lagoas Segue essa média Nacional também? Sim Três Lagoas Segue essa média Nacional O que até você Falou de peculiaridade Uma coisa que a gente Vem notando Não só em Três Lagoas Mas no Brasil Principalmente É o aumento Do câncer colo retal Que é o câncer Do intestino Hoje em Três Lagoas Ele é o segundo Em incidência Tanto em homens Tanto em mulheres Outros cânceres Que em outros tempos Já foram muito Incidentes Como o de colo de útero A gente nota Que teve uma diminuição Principalmente Por conta do esforço Dos governantes Das medidas públicas De saúde Como o Papa Nicolau Que ainda não é O ideal ainda Mas a gente já nota Que tem uma melhora Nisso daí A vacina do HPV Que também ajudou bastante A diminuição Do câncer colo uterino Então Três Lagoas Segue mais ou menos Essa média nacional E o que foi notado Aqui nesses 12 anos Que eu estou aqui É esse aumento Da incidência Do câncer colo retal Que é um câncer Prevenível também Que é possível Fazer a prevenção Através de colonoscopia Retirado de pólipos E que é bastante incidente Então é uma preocupação Que a gente tem Na oncologia Vamos adentrar um pouquinho Então nessa questão Do câncer colo retal Você falou que está notando Uma maior incidência Quais são os sintomas Desse tipo de câncer Como que a pessoa Ela mesma pode identificar Que algo está errado Com o estômago dela E quando e como Ela pode procurar Já um médico especialista Na área Então o câncer colo retal Que é o câncer Do intestino grosso O câncer do intestino grosso O principal sintoma Inicial É a alteração No hábito intestinal É aquela pessoa Que começa a ficar Constipada O intestino mais preso Ou começa a ter Diarreia crônica Ela tinha um hábito normal E começa a ter Ela pode ter sangramento Os episódios de sangramento Nas fezes Dor Na região pélvica No pé da barriga Ou na região perianal E outros sintomas Que dependendo Do estágio do câncer Como O intestino parar De funcionar Dores mais fortes Perda de peso O aparecimento De gânglios Na região Da virilha Que são os sintomas Mais avançados O principal fator De risco É a idade Quanto mais velho Maior a chance De ter câncer Você tem um histórico Familiar Isso aumenta A chance De câncer colo retal E sedentarismo Consumo de alimentos Enlatados Grande quantidade De carne vermelha O próprio tabagismo São todos fatores De risco O médico-oncologista Quando a pessoa Ela está ali Numa situação debilitada A família Os familiares Os amigos As pessoas mais próximas Desse paciente Acabam depositando A esperança Nesse médico-oncologista E isso traz Também um peso Muito grande Para vocês Profissionais Da oncologia Né Rodrigo Sim, traz um peso Uma responsabilidade Muito grande É até engraçado Porque às vezes Procura a gente No consultório Até por queixas Que não é da nossa Especialidade Mas o paciente A família Cria um vínculo Tão grande Com o médico Normalmente são Tratamentos longos Então você acaba Criando esse vínculo Que por qualquer Outro sintoma Mesmo que ele sabendo Que não tem nada Relacionado a câncer Ele acaba te procurando Então isso traz Uma responsabilidade Para o oncologista Muito grande Muito grande Então você Acaba sendo a referência Daquele paciente Daquela família E isso deixa a gente Muito feliz Toda especialidade Tem os seus prós e contas Mas com certeza A oncologia Tem muito mais prós Do que contas Tem até algumas pesquisas Recentes que saíram Que pesquisaram No mundo inteiro De uma forma geral 96% dos oncologistas E cirurgiões oncológicas Foram perguntar Se eles fariam Novamente a oncologia E 96% Responderam que Que fariam a oncologia Ou cirurgia oncológica Novamente Vocês iriam desses? Não soube Não soube Não havia de fazer Noutra coisa na minha vida Rodrigo A gente já está Assim caminhando Para o final Dessa entrevista Mas eu gostaria De falar agora Sobre o tratamento Do câncer pelo SUS Aqui em Três Lagos Nós temos Uma rede muito forte Do SUS Que fornece Esse tratamento Às pessoas Aos pacientes De vários tipos De câncer Você pode falar Para a gente Como que está Essa questão Aqui em Três Lagos Como que está Esse atendimento Pelo SUS Esse tratamento Pelo SUS também Sim, então O tratamento Na parte do SUS Do Hospital Auxiliador É feito No Hospital Auxiliador Como eu te falei Ele foi inaugurado Esse serviço Inicialmente em 2008 Aproximadamente Se eu não me engano Que era um serviço Até bancado Pela Prefeitura E pelo Estado Em 2013 O Hospital Auxiliador Virou referência Em Oncologia Se tornou Munacom E lá no Hospital Auxiliador Atualmente Já tem mais De 13 mil Atendimentos Anos Só na parte De Oncologia Onde é realizado Cirurgia Oncológica A parte De Quimioterapia Tem atendimento Da Urologia Oncológica Da Mastologia Que é o médico Que trata O câncer de mama Entre as lagos Ainda não Temos a radioterapia Que seria Esse terceiro Pilar do tratamento Oncológico Mas o Hospital Auxiliador Já tem um projeto Já tem Recurso Federal Inclusive Para isso daí E nos próximos anos A gente acredita Que a gente vai Ser beneficiado Com a construção Da radioterapia Que é o acelerador linear E aí sim Teremos um tratamento Completo Entre as lagos Com cirurgia Quimioterapia E radioterapia Maravilha Mas até lá Ainda nós Ainda seguimos Sendo referência Com o Hospital Auxiliador Aqui nesse tratamento Do câncer Aqui em Três Lagoas Né Rodrigo Somos referência Principalmente na parte De cirurgia E quimioterapia Então a gente consegue Resolver a maioria Absoluta Da parte oncológica Com esses dois tipos De tratamento Que são os principais E o que a gente Não consegue resolver A gente encaminha Para a nossa rede Referenciada Maravilha Importante mesmo O SUS O nosso Sistema Único De Saúde Está atuando E fornecendo Tratamento de qualidade E digno também A esses pacientes Sim Importante ressaltar também Que no SUS A gente tem uma equipe Multidisciplinar Completa Além desse pessoal Que eu falei Da equipe médica Tem assistente social Psicólogo Nutricionista Fonodiólogo Fisioterapeuta Que hoje O tratamento da oncologia Não é só mais o médico É um tratamento Que a gente chama de multidisciplinar Então várias disciplinas Atuando em conjunto Para propiciar O melhor tratamento Melhor diagnóstico Melhor recuperação Para esse paciente Maravilha, Rodrigo Antes de encerrar Queria dar parabéns Pelo dia dos profissionais Oncologistas Nesta terça-feira Parabéns também Aos cirurgiões Oncológicos Também Que vai ser Na próxima semana No dia 17 Continuem aí Trazendo esperança Para essas pessoas Aos pacientes Que estão na luta Contra o câncer Não é uma doença fácil Uma doença Muito difícil De passar por ela Mas muitas pessoas Conseguem E é bom Que essas pessoas Tenham uma companhia De profissionais Não só Como o senhor Mas de outros Aqui que nós temos Aqui em Três Lagoas Também Parabéns Obrigado Obrigado novamente Pela oportunidade De ter essa conversa Aqui com você De falar um pouquinho Sobre a especialidade Espero em outras oportunidades A gente poder conversar mais Obrigado Eu volto com vocês Aos estúdios Bacana Muito obrigada Parabéns aos médicos Oncologistas Pela data de hoje A gente sabe Que a luta de vocês É a luta De todas as famílias Que enfrentam aí Essa doença terrível Exatamente Parabéns a todos Rápido intervalo E a gente volta já Vamos lá Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale A premiação do MSK É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Opa Essa semana eu já comprei Mas eu vou comprar de novo É a sorte batendo em minha porta Isso mesmo E você aumenta a sua chance De ganhar uma casa No valor de 250 mil reais Boa sorte No primeiro sorteio 10 mil no segundo Uma moto Honda No terceiro Uma moto Honda No giro da sorte 20 prémios de 3 mil reais E no quarto sorteio Uma casa E só mesmo Uma casa Realize seu sonho Compre já o seu MSK E ajude a concorrer Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vários, públicos, chifras, ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo A gente vai embora E a Verticlora Assima você Braços abertos Assima você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou O mercado de perfumaria E cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria E skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista De abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra aqui Na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando vocês De volta com o TVC Já vamos direto Pro Facebook Porque tem recadinho A Celina Custódio Que delícia O Alexandre Garcia Lá do Paranapungá A Paula A Knut Orgulho Prima E a pastora Rosa Diogo Doutor Belão Foi o médico Da minha mãe Por 5 anos Cuidou tão bem dela Junto com o doutor José Márcio Que foi embora Muito bem Obrigado Aí falando da TEN Do Quito da TEN Essa história fantástica Dos desafios Do microempreendedorismo E também O recado Para os médicos Oncologistas Que hoje é dia deles Muito obrigado Pela participação Obrigado pela companhia Pra você que tá no ao vivo Ótima tarde Pra você que tá na reprise Ótima noite Gente Tchau Beijo Muito obrigada Gente Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Maris Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une BBC Agora